Música Aqui se tem Música Eu soube que me andas buscando por aí, soube E ainda não é por mim, discote Que tienes dependência emocional Por alguém que sabes que não volverá Jamás, jamás, suje Que andam valendo, alguém suje E ainda não é salvo que me lembre a suje Um dia na peda por praticar Se me hizo fácil dizer pobre leio, muito mal E eu nunca conheço isso E outra que quero eu voltar Vou aproveitar De momento humilde é para mim Não é pra prender Mas é finis Vou botar Pelo riquei 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 Tu és traidor E arriba a la filigera que no nos escuta, chica Tu amores de fue sin mim Te lo dije, te lo dije Casi por nada quisiste volver a buscarme otra vez Y eso se llama rodar ¿Cómo no aquí en China? Te lo dije, se termine palabras en sangre Es traidor Es traidor Es traidor Es traidor Es traidor Es traidor